Olá criaturas terrestres, ou seja lá de onde você for. Aqui quem fala é o Sinistro, e nesse vídeo eu vou trazer a lenda urbana de A Casa Abandonada. Espero realmente que gostem. A Casa Abandonada Essa lenda conta a história de três amigos que sempre se reuniam na rua para brincar. Como de costume, eles ficavam até a noite. Eles eram muito conhecidos naquele bairro. O mais velho tinha 14 anos e se chamava Bruno. O outro era Ramon e tinha apenas 13 anos, voltava pouco tempo para o seu aniversário. E o último, ou melhor, a última, era Sara. Sara era uma garota de apenas 11 anos de idade. Eles sempre foram muito curiosos para saber o que havia na última casa do bairro. Era uma casa muito antiga, provavelmente a primeira do local. Os boatos sobre aquela casa eram extremamente perturbadores. Diziam que naquela casa, o senhor de 80 e poucos anos havia morrido de uma forma desconhecida e que seu espírito continuava na casa, fazendo com que ela fosse assombrada. Outros diziam que não foi só o senhor que havia morrido naquele local e que outras pessoas haviam se suicidado naquela casa e, por isso, a casa era considerada amaldiçoada e que ninguém morava lá ou chegava perto, pois tinha medo. Um dia, a curiosidade de saber o que havia naquela casa foi mais forte do que o medo e os três amigos foram até o lar. Chegando na frente da casa, Sara olhou para os dois e disse Vamos, Bruno, até primeiro. Você é o mais velho. Com muito medo e com razões óbvias, Bruno olha para os dois e diz Não importa se eu sou mais velho, a ideia foi sua e do Ramon. Sendo assim, por consequência, Ramon me coraja e diz Certo, eu não sou mais velho, mas tenho mais coragem do que vocês dois juntos. Ele termina a fala e logo começa a caminhar em direção à entrada da casa. Ele logo está dentro. Já na entrada, ele vê várias coisas velhas cheias de tias de aranha, típico de um cenário de terror. Ele logo percebe que os outros não o acompanhou. Se vê ele aí, os chama. Vem, esses medrosos. O que houve? O que tem aí? Diz Sara. Vamos, Sara. Não há nada. Afirma Bruno, já caminhando para a entrada da casa. Agora eles estão todos dentro da casa. Eles viram uma escada e uma parede com um quadro muito antigo de Mona Lisa suja. Sara é a primeira a ver o quadro. Ele está arriscado de uma maneira estranha e ela mostra para os seus amigos que riem desacreditando. Ela afirma, ela jura que ele está arriscado. Mas eles não veem. Quando ela termina a sua fala, os garotos começam a enxergar. O quadro começa a se riscar sozinho, de uma maneira sobrenatural. Ele se risca e cai no chão. Nesse momento, os três amigos entram em desespero e começam a correr em direção à saída da casa na tentativa de escapar de qualquer coisa que seja. Mas antes que eles cheguem perto, a porta se fecha. Agora eles estão trancados naquela casa abandonada. São apenas Bruno, Sara, Ramon e qualquer outra coisa que aquilo seja. Eles sobem as escadas na tentativa de escapar por uma janela que está aberta. Mas quando chegam no último degrau, Sara vê algo. Uma sombra. Um vulto preto que a empurra de cima das escadas fazendo com que ela caia e quebre algum de seus ossos do corpo. Sendo assim, Sara morre. Bruno também havia visto aquele mesmo vulto que acabou de matar sua amiga Sara de apenas 11 anos de idade. Ele corre em direção à janela e, sendo assim por consequência, acaba morrendo com o vidro cavado no seu pescoço, o sufocando e fazendo com que ele morra, afogar em seu próprio sangue. E todos esses dois acidentes aconteceram na frente de Ramon. O amigo mais corajoso da turma assistiu seus dois parceiros sendo mortos por uma coisa extremamente bizarra, sobrenatural e inexplicável. Ele permaneceu por horas trancado naquela casa com aquela coisa que ele não sabia realmente o que era. Ele apenas lembrava daquela cena e acabou se suicidando. Ele amarrou uma corda ante seu pescoço e se jogou da quina da escada fazendo com que seu corpo ficasse pendurado, perdendo todo o seu fôlego de vida e morrendo. A casa continua lá e os boatos claramente continuam. Porém agora eles têm mais uma história para contar. A dos três amigos, Bruno, Sarah e Ramon. A casa ainda não é habitada por ninguém, pois todos têm medo. Bom, criaturas terrestres, essa foi a lenda. Espero realmente que tenham gostado. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal se não for inscrito e compartilhem para que o canal cresça, ok? Semana que vem eu vou postar um vídeo diferenciado. Será sobre nossas parcerias. Então fique atento aí no canal e nas redes sociais. Até a próxima e tenha bons sonhos. E aí